Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. O tempo passa e a pausa para reflexão não pode passar incólume ou indiferente, não porque estou eu aqui a falar. Longe disso, é porque se não houver reflexão, o tempo passará num ritmo tal que nem perceberemos as belezas, as grandezas e poderemos até nos acostumar com as torpesas da vida. As comunidades, da história, dos ambientes de trabalho, de convívio ou até os conflitos podem se tornar banais e se banaliza até a vida. Por isso a reflexão, daí a pausa para cada um de nós. E um tema específico sempre é decisivo. E aqui, no caso, por ser um programa de reflexão eclesial, eu gostaria de alguns momentos para pensarmos na paróquia. Paróquia como lugar de comunicação da fé e testemunho da caridade. O Papa Francisco também anda se ocupando com temáticas desta natureza. Observemos, queridos irmãos, queridas irmãs. A paróquia não pode ser vista apenas como uma organização, território, regras, sistemas, administrações. Tudo isso é necessário, é verdade, mas o que espera o Papa? Não uma grande novidade, mas resgatar aquele sentido originário para qualquer paróquia. Que seja um lugar no qual a fé é partilhada, é celebrada, é comunicada. Onde faltar a caridade, entendida aqui caridade como solidariedade com os mais fracos. Se faltar isso, até a organização perde sentido. Pois bem, meu caro, minha irmã, gostaria que retomássemos o que o Papa insistiu muitas vezes, desde o seu, desde a sua primeira reflexão, Evangelii Gaudium. O ideário, o que ele sonha para a igreja? E aí eu fazia com ênfase e evocava-se, reportava-se à paróquia com... Muitas vezes ele o fez naquele mesmo documento, mas em outros. Lugar de experiências de fé, de partilha e de evangelização. E daí o tema da igreja em saída, de busca, de ir à procura daqueles que estão profundamente necessitados de Deus. E por causa dele, por causa de Deus, a palavra é proclamada, as pessoas são buscadas, o evangelho é proposto, a justiça é cultivada e a atenção aos mais fracos se torna uma espécie de linguagem comum do modo de ser cristão. O modo dos cristãos se reunirem na sua comunidade paroquial. Não se trata de mudar estruturas, mas de mudar corações. Ajude-se a chegar a alcançar este sonho para a sua paróquia. Aplausos 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 Aplausos